Olá pessoal, aqui é Kelly Varela e hoje aqui no Mágicas de Mãe a gente dá início a um novo projeto, é o nosso podcast. O que a gente vai falar nesse espaço? A gente vai falar sobre acolhimento materno, algo que é tão raro no meio materno. É muito comum a gente ver mães falando, ai ninguém me escuta, não tem com quem desabafar, ou se eu falo eu sou julgada e ninguém me entende. Eu sei. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei o Mágicas de Mãe, foi por conta disso também, de buscar pessoas que me entendessem, buscar um espaço de acolhimento. E aí a gente vai começar essa série trazendo mulheres que são super mães, mulheres que arrasam na maternidade e arrasam ali, gente, no dia a dia. Porque maternidade é isso, né? Ela é feita no dia a dia, de coisas reais, de coisas que acontecem ali na nossa vida. E quem que eu trouxe hoje? Hoje eu trouxe a Bia, a Bia Freceiro, que é uma influenciadora digital maravilhosa, maravilhosa, e que fala de muitos assuntos super... que talvez as pessoas tenham medo de falar, Bia? Quem que a Bia? Oi, Kelly! Primeiramente, muito obrigada pelo super mãe, né? É uma honra pra mim fazer parte do seu projeto, é uma honra pra mim abrir com você o seu projeto do podcast. Nossa, sinto-me assim... sinto-me... é ótimo, né? Tô me sentindo lisonjeada, muito feliz. Muito obrigada mesmo por esse convite, né? É uma honra. Você é uma super mãe, você é uma mulher que eu admiro muito. E eu acho que, assim, a gente precisa de mais mulheres como você, de mais quadros como Mágica de Mãe, de mais podcasts de acolhimento e não julgamento, porque a maternidade, ela é muito solitária. A maternidade, como você falou, ela se faz no dia a dia, dentro das nossas casas e cada uma com os seus filhos, né? E muitas vezes a gente pensa e faz mais coisas que vão contra o que a sociedade prega como a maternidade. E a gente se sente sozinha, se sente um monstro, se sente abandonada e, de repente, você ter um lugar de acolhimento, de você poder falar e você descobrir que outras mães, que várias mães se sentem como você se sente, você vê que você não tá sozinha e esse acolhimento é maravilhoso. Sabe que quando eu comecei a escrever, Bia, o primeiro texto, assim, porque eu lembro que foi um momento muito difícil, principalmente quando as crianças são pequenas e a diferença de idade era pouca e meu filho ficava muito doente, muito doente, aí eu tive que parar de trabalhar, que pra gente que tá acostumada, ser independente, a trabalhar e tudo mais, eu tive que parar. E aí eu fiquei em casa e eu me sentia muito mal, porque a gente não é só mãe, né? Só que eu me sentia mal de sentir isso, de que eu não era... que eu tava sozinha, que o mundo... o mundo segue, parece que é isso, assim, o mundo segue, seus amigos continuam, as coisas continuam... e aí o primeiro texto que eu escrevi era falando disso, de solidão materna. E aí quando... e a gente publicou o texto, eu digo a gente, porque meu marido é muito parceiro nessas coisas, e aí quando eu publiquei o texto e no dia seguinte tinha uma enxurrada de gente compartilhando, aí você vê que é muito parecido, né? O que eu sinto que você sente, tipo... sabe? Cada uma na sua casa e ter algo que conecta tudo isso é realmente mágico. É realmente mágico. Quando eu te perguntei ali, né, quem é a Bia Freceiro? E a gente já começa falando da gente como mãe depois que a gente tem filho. Como mãe. Você acha que você se tornou mais mãe do que a Bia? Você sabe quem é a Bia? Mulher, independente de ser mãe, assim? Isso é uma coisa que eu equilibro. Eu não vou nem falar que eu tento equilibrar. Isso eu consigo equilibrar. Eu me cobro. Eu não me permito ser sua mãe, né? Eu fui... quem é Bia Freceiro? O Bia Freceiro é uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente de vários aspectos, né? Eu sobrevivi a um câncer. Eu sobrevivi a um relacionamento abusivo. Eu sobrevivi... eu sobrevivi a uma trombose na artéria. Eu sobrevivi a cinco luxações no quadril. E eu sobrevivo a maternidade diariamente. Então, eu acho que sobrevivência é o que me define. E... eu fui mãe muito jovem, né? Eu ia te perguntar, assim, com que idade você foi? E... como que foi ser mãe jovem e esse percurso, assim? Foi uma tragédia. Não vou florear, romantizar. Nossa, foi maravilhoso. Meu sonho era ser mãe com 20 anos e não fazer faculdade. Não, foi uma tragédia. Eu não tava preparada. Eu tive meu primeiro namorado com 18, quase 19. Foi quando comecei a ter relação sexual. Então, assim, eu tinha quase 19 anos. Todas as minhas amigas já tinham, né? Iniciado suas relações perdidas. Virgindade com 14, 15 anos. E eu lá me... me resguardando. E nunca imaginou pela minha cabeça que com 20 anos eu já estaria grávida, né? Foi um susto muito grande. Era também uma relação abusiva. Mas naquela época, foi em 2006, quando eu engravidei, não se falava sobre isso. Não tinha... não se usava esse termo, relação abusiva, né? É, quando a gente fala relação abusiva, até, às vezes, explicar um pouquinho, né? O que seria uma relação abusiva. Porque a maioria das mulheres passam por isso e elas não têm consciência de que aquela relação faz mal, de que aquela relação não é saudável, de que é tóxica, de que... Porque, às vezes, a gente pensa só na relação abusiva quando já tá no extremo, né? Exatamente. Mas não. Relação abusiva... As mulheres acham que relação abusiva é quando você apanha. É. Quando você sofre violência física. Mas não é. Relação abusiva é quando você sofre qualquer tipo de violência dentro da sua casa. E são várias esferas. Violência financeira, né? Quando você não pode trabalhar. Ou quando você trabalha, mas é o seu parceiro quem gerencia o seu dinheiro. Ou quando você depende dele 100% e você tá numa relação infeliz. E você não pode sair dessa relação porque você não tem como se manter. Ou quando ele progride na carreira, que foi o que aconteceu no meu caso, né? No meu último casamento, quando nós nos conhecemos, nós dois estávamos iniciando a nossa carreira. E seis anos depois, quando eu me separei dele, ele tava decolando. Ele fez duas pós-graduações, fez vários cursos durante o nosso casamento. E a minha carreira ficou estagnada num ponto que hoje eu não consigo mais alavancar ela. E ela, quando a gente se conheceu, minha carreira tava no começo, né? Tinha acabado de passar num concurso, era bancária numa carreira promissora. Então isso também é um tipo de violência financeira e patrimonial. Existe a violência patrimonial, que é quando ele gerencia todos os bens. Todo o seu dinheiro vai pra sustentar essa família e o dinheiro dele vai pra ele. Existe a violência sexual, né? Que é quando você é obrigado a manter relações com o seu parceiro. Ou quando ele te ignora e te despreza sexualmente. Existe a violência psicológica, que é quando ele não te bate, mas ele te fere com palavras. Falando que você é um nada. Fazendo você acreditar que você é um nada. Fazendo você duvidar das suas próprias palavras, né? Das suas percepções. Por exemplo, eu via muitas coisas do meu ex-marido. Que eu sabia que ele tava me traindo. Que eu sabia que ele não tava sendo leal. E ele conseguia reverter a situação ao ponto de eu achar que eu estava louca. A gente vê muito isso também, de a vítima se tornar a vilã da história, né? Parece que a vítima sempre é louca, ela sempre é culpada. As pessoas conseguem mudar o contexto da situação pra deixar quem tá sofrendo como... Como vítima. Ah, você tá passando por isso. É porque você quis ou porque você... Por que você não sai, então, se você reclama tanto? Não é isso que as pessoas falam? Exatamente. E um dos pilares da relação abusiva é justamente a dependência emocional. Então você não consegue... Primeiro que você não enxerga que você tá naquilo, né? E por mais que você enxerga, você não consegue sair. É uma teia, é uma trama que o abusador vai fazendo, que você se vê presa ali. Seja por dependência emocional, seja por dependência financeira, seja pelos filhos. Então eu lembro que no começo, assim, ele era muito controlador, muito ciumento. E eu achava que isso era amor. Ele me fazia acreditar que isso era amor, né? E no final, assim, de repente ele mudou completamente e passou a me ignorar, a me desprezar. Então eu comecei a ficar desesperada, assim, sabe? Ele falava pra mim, chegava o final de semana, ele falava, por que você não vai procurar outro pra... Sabe? Ele falava coisas que eu não tenho nem coragem de repetir, assim. Eu não quero mais saber de você. Vai procurar outro. Vai dar pra outro. Vai não sei o quê. Então, também é uma violência psicológica. E o que eles fazem é muito sutil. É tão sutil que você chega a duvidar se aquilo realmente tá acontecendo, sabe? Então, e as reações das vítimas não são sutis. Porque ele fica ali, no dia a dia, quando estão só vocês, fazendo toda aquela violência psicológica. E você chega uma hora que você surta, né? Que você grita, que você... E daí ele fala, tá vendo? Olha o que você tá fazendo. E daí as pessoas que estão de fora falam, tá vendo? Como ela é louca, neurótica. Eu fui taxada de louca. Ele me tra... Eu com câncer, grávida, ele me traindo, me agredindo. Ali, veladamente. E quando eu gritava, não aguentava mais, vinha as outras pessoas, amigos do casal e falavam, olha só, coitado. Ele não merece uma mulher que nem você. E você, nessa situação, pensa o quê? Realmente, ele não merece uma mulher que nem eu. Eu sou louca. Né? Você começa a duvidar das suas próprias percepções. E o que eu fico muito... É como se pra eles nada mudasse, né? Tipo, ele faz isso e continua a vida normal. E ele atinge você, ele atinge as crianças, né? Porque parece que não pensa em ninguém, né? Exatamente. É um senso de egocentrismo, às vezes, eu acho, assim. Mas eu acho, não. Tenho certeza que é, né? É, o narcisista, né? Geralmente, um homem que pratica a violência doméstica com a mulher, né? Que coloca a mulher nessa relação abusiva, geralmente ele é um narcisista, né? Ô, Bê, e como que você chegou ao ponto que você disse, não, chega? Não quero mais. Eu tenho que colocar um ponto final. Tenho que cuidar de mim. Tenho que pensar na Bia. Eu lembro que um dia, uma terça-feira, 31 de julho, 11 horas da noite, eu peguei uma mensagem no celular dele. Foi bem quando eu tava bem no meio da luta contra o câncer. O Daniel tinha um ano e meio. Tava quase fazendo dois anos. A Louise tinha sete meses. E eu peguei uma mensagem no celular dele, de uma mulher, que eu tinha certeza que eles tinham alguma coisa, e ele falava que não. E eu peguei uma mensagem no qual ela perguntava pra ele até quando ele ia aguentar uma vida de merda. Depois, até quando você ia aguentar uma vida de merda do lado da Bia? E eu olhei aquilo e eu pensei, gente, como assim, né? E eu comecei a tremer inteira. E aquela noite quis tirar a minha vida. E por muito pouco, assim, eu não consegui, sabe? E parece que ali eu percebi que alguma coisa não tava certa. Mas eu continuei naquela situação, né? Porque eu achava que a culpa era minha. Que, afinal de contas, quem tinha uma vida ruim era ele, comigo. Que eu era culpada por ter tido câncer. Por ter... Quando ele casou, eu era uma mulher maravilhosa. E, de repente, eu tava ali, mutilada, sem mama. Com sobrepeso, sem cabelo. Então, coitado, né? Principalmente a mãe dele me fazia acreditar nisso. Que o filho dela tinha casado com uma mulher maravilhosa. Que agora não tinha mais ele, não tinha culpa. Que era difícil. Eu ouvia dos nossos amigos da igreja que era difícil pra ele ter uma mulher assim, né? E eu comecei... Então, eu continuei naquela situação. Mas eu lembro que um dia ele tava de pé na minha... Foi um dia normal, assim. Que quando a gente se conheceu, ele era um príncipe. E então, ele já não era mais. Ele era um monstro. Foi o caminho inverso que a Bela e a Fera. A Bela e a da Bela e a Fera. Ela casou com um monstro que virou um príncipe. E eu casei com um príncipe que virou um monstro, né? E eu lembro que eu olhei pra ele em pé ali e eu pensei... Esse é o homem que eu me casei. Porque o que acontece? Durante seis meses, ele foi um príncipe. E ele me fez acreditar que a culpa dele virar um monstro era minha. E eu peguei essa culpa pra mim, né? Afinal de contas, ele tinha sido um homem maravilhoso. De repente, não era mais. A culpa só podia ser minha. E eu lembro que eu olhei pra ele ali de pé na minha frente num dia normal e pensei... Esse é o monstro. Esse é o homem que eu me casei. Não é aquele príncipe. Porque você fica vivendo daí com esse homem na esperança que ele volte a ser o príncipe e que um dia ele foi. Você não vê as atitudes que ele tá tendo. Você volta, você quer ter o homem que ele foi um dia, né? Então, eu lembro que aquele dia caiu a máscara e eu falei... Não, esse é o homem que eu me casei. Aquele era um papel que ele tava desempenhando. O homem mesmo é um monstro. Ele não vai voltar a ser quem ele era. Esse é ele. E dali eu resolvi buscar terapia. E em dois meses de terapia eu consegui me separar. Por muito tempo eu fiquei nessa relação por causa dos nossos filhos. Então, é isso que eu ia chegar em um ponto que é bem crucial, assim. Muitas vezes quando a gente fala alguma... Quando tem algum post mais polêmico, alguma coisa no Mágica de Mãe... E quando eu digo... Ah, aqui você tem um espaço pra você desabafar e pra você falar. Ou se você pudesse ter a chance de ter um terapeuta. Porque muitas mães não têm chance, não têm acesso a ter uma ajuda psicológica mesmo. E aí muitas vezes ficam num relacionamento por conta dos filhos, né? Porque não tem como sair da questão financeira. E muitas vezes essa falta de você ter com quem conversar, né, Bia? Você teve uma terapeuta e que você chegou e conseguiu buscar o quê? Ter o autoconhecimento. Ver que aquilo te fazia mal. Porque reconhecer, né, que aquilo faz mal. Se tá te fazendo mal, é óbvio que vai fazer mal pra maternidade. Pra maternidade que você tá exercendo também. Quando a gente tá bem, as coisas à nossa volta, elas também tendem a ficar bem, né? Então, quando você saiu, assim, tipo... Você teve esse autoconhecimento. Daí você fala, não, beleza, vou sair. Mas, e realmente na prática, como foi assim, na hora de você sair de casa, como que foi a força pra você falar com teus filhos, pra você seguir em diante, sabe? Tipo, ah, não, agora vou ter que pensar na questão financeira, vou ter que pensar eu sozinha de novo, né? É. Como foi isso, assim, como foi... Como que você lidou com essa questão da separação com as crianças também, sabe? Quando eu casei, eu tinha um filho. A gente começou falando lá e a gente, né... Como que foi a Bia ter mãe de 20 anos? Daqui a pouco você fala também, né? Tem que voltar, é. Quando eu casei, eu tinha um filho e dois empregos. Quando eu quis me separar, eu tinha três filhos e um emprego. E um monte de dívidas, né? É a violência financeira e patrimonial. Dívidas no meu nome, dívidas no nome da minha mãe, né? Então, eu lembro que eu pensava, não, eu não posso me separar agora. Quando eu comecei com a minha psicóloga, ela falou, na primeira sessão, você está numa relação abusiva, mas a gente não precisa falar sobre isso agora. E durante dois meses ela foi trabalhando isso comigo. Ó, o ciclo é esse. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Perceba. E eu comecei a perceber o ciclo. Ah, realmente, é isso, 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 isso. Isso, isso. E eu falei, não, não quero mais viver em círculos. Eu lembro que eu pensei, não, agora eu preciso me preparar. Eu não posso sair dessa relação com um trabalho, três filhos e cheio de dívida. Então, eu vou começar, eu vou tentar ser fria e calculista. Vou começar o quê? Juntar dinheiro. Fazer um caixa dois. Porque até sair a pensão, até não sei o quê, eu preciso me manter. Eu vou quitar nossas dívidas. E eu comecei a fazer essa preparação. Uma semana. Uma semana. Não, consegui. Um dia eu olhei pra ele e falei, chega. E a gente nem tinha brigado. Mas assim, sabe, quando você acorda, você não consegue mais dormir. Eu não conseguia mais ficar. Eu olhava pra ele e pensava, nossa, eu tô nessa relação, vai acontecer isso, isso e isso. De ter feito, acontecia. O ciclo. Daí eu cheguei e falei, não, chega, eu não quero. Não quero mais. Eu prefiro passar fome. Não quero mais. E falei pra ele, foi um dia normal, uma segunda-feira, 24, 25 de maio. Quatro horas da tarde, no meio da pandemia. Sentei do lado dele e falei, acabou, eu quero que você vá embora. O dele olhou pra mim, você tá louca? O que aconteceu? O que foi agora? Eu falei, não foi nada, só não quero mais. E assim, eu pensei, não vou fazer isso durante uma briga, né? Sim. Eu vou fazer isso quando estiver tudo bem. Porque se for durante uma briga... Daí eu falei, não, eu não quero mais, acabou. Daí ele falou, não, eu não vou embora. Daí eu falei, você vai? Daí ele começou a ficar agressivo e eu chamei a polícia. E daí ele foi. E nunca mais voltou. E eu lembro que eu pensei assim, a gente vai voltar de novo. Porque era, eu não conseguia sair daquele emaranhado. Daí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que eu tenha vergonha de voltar pra ele. Abri meu Facebook, fiz uma live. Expondo tudo que eu passava no meu casamento. Desabafando, contando que eu tava numa relação abusiva. Daí eu pensei, agora eu não consigo mais, não volto mais. E dali pra frente eu recebi tanto acolhimento, tantas mulheres falando que também passavam por isso. Que eu comecei a falar sobre esse assunto e comecei a ter força e nunca mais voltei. Vai fazer três anos agora em maio. E como que as crianças, nesse percurso todo assim, tipo, você consegue falar desses assuntos com elas? Tipo, como que é, sabe? É difícil, né? Pro meu filho mais velho, na época, o Matheus tava com... Foi em 2020. Matheus tava com 12, 13 anos. É, Matheus tava com 13, 12, 13 anos. E o meu ex-marido tratava o Matheus... O Matheus não era filho dele, né? Tratava ele muito mal. Nos primeiros seis meses que a gente se conheceu, ele falou que ele ia ser o pai que o Matheus não teve. E ele foi, né? No dia seguinte do nosso casamento, a minha amiga viu ele batendo no Matheus. Então... Ali... Né? E ele... O Matheus teve que morar com a minha mãe em uma época, porque ele me fez escolher entre ele e o Matheus. E foi bem que eu tava com câncer, criança pequena, eu não dei conta. Então, pra preservar o Matheus, eu mandei ele morar com a minha mãe. E o Matheus voltou quatro meses depois, eu me separei. Então, com relação ao Matheus, foi muito fácil, assim, né? Porque o Matheus sofria... Uma vez o Matheus chegou pra mim e falou, olha, você tava numa relação abusiva, mas você podia se defender. Eu não. Eu só apanhava. Mas com relação aos pequenos, assim... A Luís, ela tinha... Dois aninhos quando eu me separei. Ela era muito pequena. Muito pequena. E ela sempre foi muito grudada em mim, assim, né? Quem sofreu muito foi o Daniel. O Daniel tava com três anos. E ele sofreu muito, assim, muito mesmo. Até hoje, né? Ele não aceita. Ele quer que eu volte pro pai dele. Ele ouve muita coisa lá na casa do pai dele. Então, ele acha que a culpada fui eu. Que eu destruí a vida dele. Que eu destruí a família dele. O sonho dele ter uma família. Não foi fácil. Não tem sido fácil com relação ao Daniel. A Luís não. Esses dias, o meu ex-marido me deu um presente lá no Dia das Mães. Eu agradeci. Ela olhou pra mim e falou, você conhece meu pai? A vontade que deu era, não, não conheço, querida. Mas eu falei, conheço, assim, nós já fomos casados. Vocês foram casados? Eu falei, sim, filha, nós fomos casados. Eu mostrei uma foto pra ela dela. Nossa! Eu é. Mas o Daniel lembra, né? E... Pro Daniel é muito sofrido. Mas, assim, ficar na relação era sofrido pro Daniel. Porque ele via as brigas, né? Não era um caminho, né, Bia? Não era um caminho. Ficar fora dessa relação é sofrido pro Daniel. Então, a gente tem que escolher o nosso difícil que a gente consegue lidar e ir atrás dele. E a gente, às vezes, fica muito com... Ai, mas a criança vai sofrer. Cara, ela vai sofrer. Não vamos dizer que não. Ela vai. Mas ela vai amadurecer. Ela vai entendendo com o tempo, né? Com a idade, ela vai percebendo que... Ok, o papai ama ela. Mamãe ama ela. Só que juntos, eles não podem ficar. Então, assim... A criança, ela vai trazendo maturidade. Às vezes, que nem a gente sabe que eles têm, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma tendência a subestimar também a capacidade da criança se adaptar às situações, às emoções, né? Claro, você vai dando suporte. Você tem que estar ali, né, ajudando. Se precisa de uma terapia, ou se precisa conversar, ou se precisa... Mas acho que deixar ficar numa situação como você estava não é uma opção. Não é uma opção. E o Daniel tá fazendo... Tá indo com uma psicóloga que tá ajudando muito ele, assim, sabe? A Marina faz um ano e meio que ele tá fazendo terapia pra entender tudo isso. E ele já teve uma evolução, assim, enorme. E eu lembro que, se você ficar num casamento que não é um casamento saudável, você vai estar ensinando pros seus filhos. Nós somos exemplos. Eu lembro que um dia a gente tava assistindo um desenho, todos nós, chamado Tip e Potato. E nesse desenho tinha um casal de zebras, que eram dois homens. Um casal de homossexual no desenho. E eles adotaram dois irmãozinhos. E na hora que apareceu ali, meu marido falou, desliga. Porque ele é, né... Vocês vêm falar, né? Cidadão de bem, né? Então é homofóbico. E eu lembro que ele falou, desliga isso. Porque eu não quero que eles aprendam que isso é uma família. Eu falei, negativo. Pode deixar ligado. Eu não quero que eles aprendam que isso aqui é uma família. Se tem amor, é família. Isso aqui, não. Foi uns dias antes de eu me separar. Então tudo isso foi me dando coragem, assim, sabe? E quando eu tive câncer grávida, eu dei a minha vida pela Louise, né? Sim. E eu lembro que quando eu tava já naquela relação, assim, que eu não aguentava mais, e a minha mãe falava, se separe, se separe, se separe. Eu falava, mãe, não posso me separar por causa dos meus filhos. Eu tô dando a vida por eles. Dar a vida não é só escolher entre a Louise ou eu na hora do câncer. Isso aqui que eu tô fazendo é dar a minha vida pelos meus filhos. Mas aí teve um dia que eu repeti essa frase em voz alta e falei, não. Pera. Não faz tanto sentido. Não faz sentido nenhum isso aqui. Não tô dando a minha vida. Qual é o exemplo de família que você quer que seus filhos tenham, sabe? Uma relação que não é saudável? Você tá ensinando o seu filho a tratar uma mulher desse jeito? Você tá ensinando a sua filha a aceitar isso de um homem? Então, acho que a primeira coisa que a mãe, que tá numa relação assim, e não sai por causa dos filhos, ela tem que colocar na consciência dela, ela tem que se perguntar. É isso que eu quero. Se fosse eu vendo de fora os meus filhos nesse casamento, eu estaria feliz? Eu quero que meus filhos tenham um casamento assim? Se a resposta for não, você já sabe o que tem que fazer. Sim. Quando a gente vê muito a sua história, e quando você... Quando eu acompanho lá as suas postagens, e em vários momentos você fala disso assim, né? Da maternidade solo. E aí, às vezes... É bom até a gente abrir um parênteses, assim, que a maternidade solo não é só a mãe que é totalmente abandonada, que o pai some lá no mundo, né? A gente tá falando de maternidade solo também em outras versões, né? Que é aquela que, às vezes, você tem o marido dentro da sua casa, e ele não faz nada, e sobra tudo pra você, né? Você tem a maternidade solo em que o cara só paga a pensão, e acha que tá fazendo mais do que a obrigação, e que a mulher ainda está se aproveitando do dinheiro do cara pra aproveitar a vida. E a gente escuta muito disso. E você fala muito de maternidade solo, né? Sim. Como foi isso pra você, assim, tanto do Matheus, né? Porque a gente... Pelo que eu acompanho lá, você teve uma história de maternidade solo com ele, e agora com as crianças, né? Então, eu fui mãe do Matheus muito jovem, e minhas amigas estavam na faculdade, e eu tava sendo mãe, né? E naquela época, 16 anos atrás, a gente não tinha esse acesso a toda a informação que a gente tem hoje, né? Eu nem tinha internet em casa, os celulares não tinham internet. Então, era algo realmente muito solitário, né? Não tinha esse grupo de apoio que a gente tem hoje. E... Eu não tive o grupo... Eu não tive apoio das minhas amigas. Porque elas estavam vivendo a vida delas, né? Elas estavam na faculdade, elas até tentavam me ajudar, mas... Eu fui realmente... Foi uma maternidade realmente muito solitária. E eu tentei até ficar com o pai do Matheus ali por cinco anos, mas... Foi bastante. Foi bastante, foi bastante. E cinco anos apanhando. Foram cinco anos, assim... Só que, assim, ele não me batia de me deixar roxa. É tudo muito sutil. Muito velado. Mas ele me batia... Uma coisa que o meu marido não fazia, o primeiro eu fazia, era ele me bater na frente das minhas amigas. Porque naquela época não se falava sobre isso, né? Lembro que em 2006, quando eu engravidei, ele me batia pra eu... Pra eu confessar que eu era uma vagabunda e o filho não era dele. Eu lembro que foi o ano que fizeram a delegacia da mulher. Foi o ano que fizeram a lei da Maria da Penha. Só que, mesmo assim, tava começando. Ninguém sabia muito ainda, né? Pra onde correr. Sabe que teve um dia que eu até pensei... Ai, vou falar mesmo, que eu dei pra dez. Que eu nem sei quem é o pai, pra ver se ele para de me bater. Vou falar o que ele quer ouvir. Mas eu pensei, não, se eu fizer isso, acho que ele me mata. E ele teria me matado, né? Mas foi uma maternidade, assim, muito solo. E eu lembro que o dia que eu não aguentei mais, que eu me separei dele... Por que eu não me separava antes? Porque eu tinha independência financeira. A gente volta ao... Volta ao impasse, né? Aí eu comecei a estudar. Passei no concurso público. E faltava dois pra me chamarem. Eu já não aguentava... Sabe quando você quer fazer xixi? Você chega na porta do banheiro, você... Quanto mais você chega perto do banheiro, mais... Eu tava assim. Quanto mais perto de ser chamada e termo de independência eu chegava, eu não aguentava mais as atitudes absurdas dele. E eu lembro que... Quando eu coloquei ele pra fora de casa... Ele virou pra mim e falou assim... Você quer ficar sozinha com o Matheus? Então você vai ficar sozinha com o Matheus. E eu fiquei sozinha com o Matheus. E foi algo assim... Tão traumático... Foi tão traumatizante... Porque... O Matheus ele chorava... Ele pedia o pai... Ele tinha febre... E eu tinha que fazer mágicas, né? De mãe... Pra que o Matheus não tivesse febre. Eu fingia que eu tava falando com o pai dele no telefone... Ah, o Matheus tá aqui... O Matheus tá bem... Ah, tá... Eu vou mandar um beijo. Ó, Matheus... O seu pai ligou... Ele tá no trabalho... Eu quero falar com ele. Não, mas é que ele teve que desligar assim... Nossa... Eu inventava mil subterfúgios pro Matheus passar por isso de uma forma menos dolorosa. E foi tão traumático... Que eu nunca mais quis ser mãe. Eu falava... Não, não vou me ser mãe... Eu não quero mais passar por isso. Eu tinha tanto medo de passar por isso de novo... Que eu tive pra mim que eu nunca mais queria ter filho. Eu falava... Não, não quero... Porque foi realmente assim que ele foi... O maior desafio da minha vida foi criar o Matheus sozinho... Sendo rejeitado pelo pai... E sofrendo com essa rejeição, sabe? E... No aniversário dele eu comprava presente e dava pra ele como se fosse o pai. Então foi assim... Foi muito... Porque você... É bem isso... A gente não quer que o filho sofra. A gente não quer que o filho sofra. E eles fazem isso? Não. Justamente... Talvez nem mande um presente, né, Bia? Não mandava. Não mandava. Não mandava, não mandava. Nem, tipo, ligar às vezes. Não ligava, não ligava. Eu lembro que um dia eu não aguentei. Liguei pra ele. O Matheus ligou pra ele. A hora que ele ouviu a voz do Matheus, ele desligou o telefone. Na cara do Matheus. E ele fazia isso... Não pra atingir o Matheus. Ele fazia isso pra me atingir. Os homens usam os filhos pra atingir as mães. Porque uma vez que uma mulher se livra de uma relação abusiva... O homem não tem mais controle nenhum sobre ela. O único controle que ele tem pra atingir essa mulher é através dos filhos. E é por isso que eles rejeitam. Por isso que eles... Os homens usam a maternidade como forma de punir as mulheres, né? É o único controle que um ex-marido tem sobre a mulher é através dos filhos. Porque vai ser pro resto da sua vida uma ligação. Vai ser pro resto da vida. E fazendo o filho sofrer, ele tá fazendo a mãe sofrer. E eles fazem isso. Sem pensar duas vezes. Então foi tão traumático que eu pensei... Não, nunca mais. Eu não vou me ter filho. Tanto que a diferença de idade entre o Matheus e o Daniel é de 10 anos. Sim. 10 anos. E assim, um fato curioso é que hoje o Matheus tem 16 anos. Faz uma semana que eu coloquei ele pra fora de casa. Porque essa ilusão que eu criei na cabeça dele... Que o pai não tinha rejeitado ele... Fez ele se voltar contra mim. Então tudo que eu poupava ele... Quando ele ia pra casa do pai, uma vez por ano... O pai dele fazia o caminho contrário. Eu não criei por causa da sua mãe. Sua mãe é isso. Sua mãe é aquilo. Sua mãe é um monstro. E vamos até explicar aqui, né? Que às vezes a Bia fala... Ah, botei ele pra fora de casa. O pessoal pensa... Ah, eu vou colocar ele na rua, né? Não. Não, chamou o pai, né? Disse, ó, leva seu filho e assume sua responsabilidade. Assume sua responsabilidade, exatamente. Não é esse papo. É 50-50, cara. Tinha que ser igual ali. Não sobrar tudo pra... Exatamente. Então... Você tá dizendo... Agora também... Eu estou precisando que você assuma o seu papel. Assuma a sua parte. Eu nasci como mãe em 2006, né? Ele até hoje não nasceu como pai. Agora, em 2022... Em 2022, eu falei... Querido, ó... Vem cá. O meu filho não me respeitava mais. Mas assim, não me respeitava mesmo. E tava maior do que eu. E um dia eu... Falei pra ele uma coisa. Ele não gostou. Ele ficou tão nervoso. E ele me olhou com o mesmo olhar que o pai dele me olhava antes de me bater. E aquilo foi um gatilho tão forte, Kelly. Que eu falei... Não. Isso eu não vou mais admitir. Eu já tinha admitido muita falta de respeito. Mas eu falei... Isso... Não. Porque eu conheço... Eu sei qual é a próxima atitude depois desse olhar. Eu não sei se meu filho aí me bateu ou não. Mas eu não deixei chegar nesse ponto. Eu falei... Não. E foi assim... Com o meu coração sangrando. Eu falei... Não. Você liga pro seu pai. Você liga pra sua avó. E... Eu não quero mais você aqui dentro. Não dá. Não. E foi assim... Uma das coisas mais dolorosas. E aí que a gente entra também naquela coisa de amor incondicional de mãe. Amar eu amo. Mas a mãe tem que aguentar mesmo... Qualquer coisa vinda de um filho... Por que a gente tem que aguentar isso, sabe? Por que os pais não tem que... Por que os pais pode ser dada a escolha de ser pai... E pras mulheres a gente não pode escolher ser mãe. É uma sociedade injusta, né? Totalmente injusta. E assim... Eu não fugi. Eu escolhi. Eu fiquei. Eu criei meu filho sozinha. Mas eu errei quando eu poupei, né? O pai dele, assim. É daí a gente entra num outro papo que... A gente vai fazendo análises do que a gente fez no caminho. Porque aquela história de que a gente só tá buscando acertar é real, né? Só que a gente não sabe. Porque assim... Se eu falar pra você... Bia, faz dessa forma. Eu não tô vivendo o que você tá vivendo. Eu não sei como que é a tua realidade financeira... A tua rede de apoio... Eu não sei como que é o comportamento dos seus filhos... Ou se eles têm algumas questões diferentes. E aí às vezes... A gente... A minha vizinha faz dessa forma. E é tudo feliz ali, né? É. E aí comigo não funciona, Bia. Aí traz o que pra gente? Frustração. Como se a gente fosse incompetente. Como se a gente não desse conta. Como se a gente fosse culpada de coisas que a gente nem é. Na verdade a gente não é. Então às vezes... Ah, eu errei em muitos pontos. Todo mundo vai errar, né? Exatamente. A gente tá buscando exatamente isso, assim. Mas acho que é legal também a gente falar que... Não... Não estamos aqui também dizendo... Ah, agora você faz qualquer coisa e beleza. Vamos passar a mão na cabeça. Porque tudo que faz a maternidade tá valendo. Porque... Não. Mas a gente não pode também... Jogar sobre a gente... Sobre nós mesmas. Isso assim de... Se culpar por tudo, sabe? Pela frustração que às vezes o filho tem. Ou por não ter conseguido... Ah, eu não consegui... Eu dei pra ele tudo... Tentei criar a imagem do pai... E eu não consegui... E agora o resultado foi esse. Eu acho que tem... Não é tão simples, sabe? Tipo... Não é... Não jogar a culpa em cima de você, assim, sabe? Por isso que é tão importante a terapia, sabe? Por muito tempo eu me culpei. Porque eu fiz tudo. Dei tudo. Eu tentei... Efetivamente dar tudo pra ele. Não só material, mas... Emocionalmente também. Pra suprir aquela falta do pai. E nunca foi o suficiente. E você acha que... Nunca foi o suficiente, como você falou? Ou você acha que em algum momento, assim... Sei lá... Transição pra adolescência... Se tornou mais difícil? Ou... Não. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. E eu sempre me senti muito culpada. Até eu começar a fazer terapia. E ter a questão do autoconhecimento. E assim, né? Eu sempre me senti muito culpada. Sempre... E a minha família sempre me apedrejou. Né? Eu não tive esse acolhimento na minha família. Enquanto o pai... Saiu como bonzinho da história. Porque assim... Eu errei muito na minha maternidade com o Matheus. Errei. Porque eu cometi os mesmos erros que a minha mãe. Violência. Bater. Colocar de castigo. Gritar. Xingar. Porque era o modelo de maternidade que eu tinha, né? E por muito tempo eu me senti culpada. Até eu começar a fazer terapia. E perceber que eu fiz... O que eu podia ter feito de melhor, né? Então assim... Terapia pra mãe... Terapia e maternidade deveriam andar de mãos dadas. Eu costumo dizer que você devia fazer terapia antes de ter filho já. É. Pra você ter uma noção que a coisa não é tão... Muitas vezes a gente romantiza, né? O bebezinho lindo saindo da maternidade vai ser tudo meio... Né? Não é, gente. Não é. Não. O papel mais desafiador da vida de um ser humano é criar outro ser humano, né? É ser mãe. E a responsabilidade, né? Você tá criando um ser humano... E a gente quer que seja uma pessoa boa, digna, não sei... Tudo mais, né? Exatamente. Só que muitas vezes a gente não tem as ferramentas ainda. Porque nem você fala... Ah, era o que a gente... Porque era o que a gente recebia antes, né, Bia? Tipo... Educação não era feita de uma forma que você conversasse, que você... De uma forma positiva, né? Sim. Era feita... Qual a frase que a gente mais escuta? Ah, eu apanhei e não aconteceu nada. Tô rindo. É, sobrevivi. É. Exatamente. Mas aqui custo muitas vezes, né? A nossa geração, né? É uma geração que, graças a Deus, tá rompendo esse ciclo de violência. Tá começando a falar sobre isso. E tá mudando a maternidade. Tanto que, dez anos depois, né, eu casei. E daí, meu ex-marido pedia muito um filho, muito um filho. Ele já tinha dois, né? Com duas ex-mulheres. Ai, ai. E ele queria muito um filho comigo, né? Porque, por culpa delas, que eram loucas, ele não podia ser pai. E eu pensei, não, vou dar um filho pra ele, coitadinho, né? Ele quer tanto ter um filho e cair. E dei um pai pra ele, um filho pra ele. E, de repente, eu me vi ali. Tendo que me separar de novo com um filho pequeno. Então, o Daniel tinha seis meses. Eu peguei mais algumas traições do meu ex-marido. E falei, não, agora chega. Vou dar um basta, né? E o meu maior medo, meu maior trauma era ser mãe solo. Só que eu já tava sendo mãe solo casada. Porque é justamente isso que você falou. Maternidade solo, não é ser uma mãe solteira. Maternidade solo nunca foi sobre o estado civil da mulher. Né? E sim sobre como ela exerce aquela maternidade. Tanto que a minha irmã fala, Ai, você não é mãe solo. Seus filhos têm pai. Não, eu sou mãe solo. Existe mãe solo casada. Isso não diz a respeito. Isso diz a respeito da mãe. Ontem, uma amiga minha faleceu. Eu não pude ir no velório. Porque eu tava com os meus filhos em casa. Se isso não é maternidade solo, eu não sei o que que é. Sabe? Então, assim. E o meu maior medo e trauma sempre foi ser mãe solo. Então, quando o Daniel tinha seis meses, sete meses, eu vi que eu tinha que me separar. E o meu ex-marido, então, pediu mais uma chance. Nessa, uma chance. Eu engravidei de novo. E você engravidou e já descobriu o câncer? Tipo, foi tudo meio junto? Foi. Quando eu descobri que eu tava grávida do Daniel, eu tava separada. E daí eu voltei pra casa. Quando eu descobri que eu tava grávida da Louise, eu estava separada. Então, eu tava sempre tentando sair daquela relação e tava sempre voltando por algum motivo. E daí, então, eu descobri que eu tava grávida da Louise e foi, assim, um desespero. Porque o Daniel tinha sete meses. Eu estava numa relação abusiva. Dois bebês. Dois bebês. Eu descobri que eu tava grávida, eu entrei em desespero. Eu entrei em parafuso. Eu falei, pronto, minha vida acabou. Isso foi em maio de 2017. No mês seguinte, eu descobri que eu tava com câncer de mama. Então, foi, assim, uma avalanche na minha vida, né? E, junto com o câncer de mama, eu tive que escolher entre a minha vida ou a dela, porque eu tava muito no começo da gestação. Os médicos falaram que eu tinha que tirar ela pra começar o tratamento. Os hormônios da gestação estavam alimentando o tumor. E, no primeiro trimestre, é muito hormônio, né? A gravidez inteira é muito hormônio, mas o primeiro trimestre é uma enxurrada de hormônios. E isso alimentava o tumor. Então, eles falavam que antes que eu pudesse me dar conta, eu já ia estar com metástase, que é quando o câncer se espalha, e íamos morrer eu, minha filha, e os meus dois filhos iam ficar sem mãe. Então, pra poupar a minha vida, eles quiseram que eu tirasse ela. Eu não tirei, né? Eu neguei. Um dos três casos que o aborto é permitido por lei no Brasil, é quando a gestação põe em risco a vida da mãe, a mulher pode escolher qual vida ela quer salvar. Eu escolhi salvar a vida da Louise, deixando claro que eu sou a favor do aborto. Eu acho... Porque, assim, independente da gente ser a favor ou contra o aborto, o aborto existe. Sim. É uma hipocrisia da nossa parte, falar eu sou contra o aborto. Você ser contra o aborto não vai mudar o fato que hoje tem mulheres pobres morrendo, abortando, enquanto tem mulheres ricas abortando também, mas que têm suas vidas poupadas, né? Salvas, porque fazem clínicas clandestinas, mas de alto padrão. Então, assim, me pegaram daí como exemplo de luta anti-aborto, mas eu sou a favor que a mulher possa escolher. Assim como o pai pode escolher, né? Todo homem pode escolher se ele quer ser pai ou não. Os homens abortam quando a mulher descobre que está grávida. Muitos homens. Tem mais de 5 milhões e meio de crianças sem pai no Brasil. Homens que puderem escolher não ser pai. Por que a mulher não pode escolher se ela quer ser mãe ou não, né? Então, assim, eu sou moralmente contra o aborto, então eu não fiz, eu não teria coragem, mas eu sou legalmente a favor. Eu acho que cada mulher sabe onde aperta o calo, né? Então, cada mulher tem que poder... Como é que eu posso? Eu decidi... Não. Eu tive câncer grávida, eu não abortei. Você está com câncer grávida, você não vai abortar. Como que eu posso decidir sobre a vida de outra mulher? Então, eu naquela situação eu não abortei. Eu não tive coragem, né? Eu não quis tirar a vida da minha filha. Eu encarei o tratamento de câncer grávida, então eu fiz mastectomia, que é a retirada total da mama grávida. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia grávida, com um filho de um ano, com um outro filho de 10 anos, entrando na adolescência e num casamento abusivo. Então, meu ex-marido não me poupou, ele me agredia sim, ele me traía sim, mesmo passando por tudo isso, ele me ofendia. E não foi fácil, sabe, Kelly? Não foi fácil, mas eu estou aqui hoje. Quando eu olho para você, eu vejo uma figura, tipo, cara, como é que consegue passar por tanta coisa, né? Porque, por isso que eu falo, você é fora do normal, assim. Porque não foi só o câncer, né? Não é, tipo, o câncer foi algo que provavelmente mudou totalmente sua forma de ver a vida também, né? De encarar a vida, assim. Mas são essas relações, essa luta por conseguir criar os filhos mesmo, vamos falar assim, porque de ter a parte financeira também, que afeta quando você está morando sozinha, por mais que o cara te pague lá uma pensão, não é a mesma coisa. A galera acha que o dinheiro dá para pagar tudo e não... Não paga, não paga nem a escola. Não paga nem a escola, paga, exatamente. Então... É muito... É muito foda, assim, tua história de vida, né? É muito... Muito surreal, às vezes eu acho que daria um filme, um livro, né? É, eu estou escrevendo uma lisa, tem que parar de procrastinar, tem que ter tempo, né? E aí falando... Então, aí vamos entrar em um ponto também, né? Você falou tempo e o cuidado com você mesma, tipo, com a mulher, assim. Vamos falar, sei lá, falar para a mulher que... Cara, fica em função dos filhos o dia todo, o tempo todo, ou para aguentar a situação, para segurar as pontas, né? E essa mulher acaba não... não se cuidando, não indo ao médico, não tendo tempo de... do autocuidado mesmo, sabe? Quando você descobriu o câncer, você descobriu por conta das... das consultas da gestação? Ou você, tipo, ia sempre no médico, tinha esse tempo, tinha esse cuidado? Mudou esse cuidado com você depois de estudo? Eu ia no médico porque eu tenho um histórico familiar bem forte, mas eu descobri porque o Daniel mamava. E um dia eu fui esvaziar o peito para não pedrar e achei as duas bolinhas. O que acontece? A gente cuida de todo mundo, né? Isso é... E não é nem porque a gente quer. Isso já é normalizado, é romantizado pela maternidade. Ai, nossa, a mãe cuida de todos. Só que é que nem se um avião começa a cair, se as máscaras de oxigênio caem. E a primeira coisa que você tem que fazer, que eles falam, é colocar em você. Se você colocar no seu filho, você salva o seu filho. Mas você não se salva. Então, assim, o primeiro pensamento que a gente tem como mulher e como mãe é o autocuidado. Se você não estiver bem, não adianta você ficar num casamento falido e fracassado para os seus filhos estarem bem se você não estiver bem. Eu conheço a história de uma mulher que ficou numa relação por causa da filha. E quando essa filha teve 18 anos, ela se separou e ela falou para a filha, olha, eu só aguentei tudo isso por causa de você. E a filha se matou. A filha não conseguiu lidar com a infelicidade da mãe. Ela se sentiu culpada pela infelicidade da mãe. Então, assim, a última coisa que uma mãe pode fazer para um filho é ser infeliz por ele. E a gente não pode jogar a responsabilidade da nossa felicidade no outro, né? Exatamente. Não importa quem seja. Exatamente. E assim, hoje o Daniel não é mais a criança 100% feliz que ele era antes quando eu era casada. E será que era 100%? Pois é, exatamente. Se perguntar, né? Nem era, a gente era 100% de, né? Ah, porque tinha, estava feliz porque ele morava com o pai, ok? Mas será que estava feliz quando via que estava brigando? Exatamente. Exatamente. Sabe? Eu lembro que um dia numa briga, o meu ex-marido desceu lá, foi para a sala e o Daniel foi atrás dele e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou aqui porque eu não gosto da sua mãe. Tem como uma criança ser feliz ouvindo isso do próprio pai? Não tem, né? Então, quando o homem está disposto a destruir a família, a mulher não tem que se sacrificar, infelizmente. A gente tem que fazer o que está o nosso câncer ali. Ficar bem, em primeiro lugar, a mulher tem que se cuidar. A mulher tem que ficar bem. Isso é uma coisa que tem que ser falado todos os dias. As mulheres, elas têm que se cuidar em primeiro lugar. Você não pode ser uma mãe que cuida dos seus filhos se você não se cuidar. O primeiro passo para uma maternidade inteligente, que a mulher ama e cuida dos filhos, é a mulher se amar e se cuidar. Sabe que o Samuel já, que em casa a gente sempre fala, ele sempre pergunta, quem você ama mais? Que tem a competição, né? entre os filhos, né? Você ama mais a Raquel ou eu amo mais o Samuel? Eu falo, não, eu amo mais a mãe. Eu me amo mais do que todo mundo, primeiro. Perfeito. E aí, quando perguntam para ele quem que ele ama mais, ele diz, primeiro, eu me amo. Depois eu amo a mãe, ele vai falando. É isso. Mas a gente tem que ensinar que tem essa questão mesmo. Não é ensinar a criança a ser, ah, só pensa nela, ou coisa do gênero. Porque muita gente confunde, né? Tem muita... O que é aquela história? Para julgar o que você está fazendo vai ter de monte, né? Mas acho que é importante dar essa... Como que a gente fala? Esse empoderamento mesmo para os nossos filhos, sabe? Se amem, né? E aí, quando a gente joga a responsabilidade da nossa felicidade em qualquer outra pessoa, é muito complicado, né? É. É muito complicado. Você nem sabe se os seus filhos querem. É que nem eu chegar para a Luísa e falar, eu... Eu salvei a sua vida. Agora você tem que fazer isso para mim. Mas pera, mãe, eu nem pedi para você salvar a minha vida. Você salvou porque você quis. Essa escolha foi sua. Então, assim... Nem sabia que estava acontecendo. Nem sabia que estava acontecendo. Lá em casa, eu converso muito com a Daniela e com a Luísa, né? Hoje somos nós três, somos uma família. Não somos a família tradicional brasileira, mas nós somos a nossa família. E eu converso muito com eles. E esses dias eu estava... Não sei o que eles estavam se provocando, que eu falei... Eu gosto muito da Capitã Marvel, né? Gosto muito. E eu falei para eles, olha, gente... Eu contei no final do filme que ela vai lá e mata lá o cara, que ele fala, ah, venha, largue suas armas e lute comigo, de igual para igual. E ela, antes de matar ele, ela fala, não tem que te provar nada. E daí hoje, de mãe, eu estava conversando com a Luísa e eu falei, filha, você precisa tomar o seu remédio sem água. Porque ela está com uma faringita, ela toma remédio, coloca a água junto, não está funcionando. Daí eu falei, você tem que tomar o remédio... Daí eu não consigo. Daí eu falei, você consegue. Daí ela, não, não consigo. Daí eu falei, você consegue. Daí ela olhou para mim e falou, eu não tenho que te provar nada. Mas aqui você precisa. Aqui você é... Então é isso, sabe? Eu ensino para eles que não é não, que ninguém pode ultrapassar. Às vezes eu falo, você tem que comer. Daí ela, não. E eu já falei, não é não. Então você veja, né? É muito difícil criar um outro ser humano. E a gente tem que... E eles são, às vezes, eles sugam muito de quem a gente é, na verdade, né? Então, tudo que você fala é porque ela... Ela está vivendo ali, e isso com você, você é isso, né? Exatamente. Então ela vai e repete. Quando ela repete coisas que ela escuta por aí, porque ela repete, ela escutou, alguém está passando isso para ela, né? Então, o nosso cuidado também com eles, do que a gente... Ou com quem que a gente deixa eles estar, né? Para que eles não peguem coisas ruins também, no sentido de convê com coisas tóxicas, coisas que vão fazer mal, e que eles vão propagar depois, né, Bia? Exatamente. E quando a gente se separa, a gente perde o controle sobre a influência dos nossos filhos. Então, assim, quando eles estão comigo, eu sei muito bem o que eles estão aprendendo, qual é o exemplo que eles estão vendo. Mas e quando eles vão para a casa do pai? E quando eles vão para a casa da avó? E quando eles vão para a casa da tia? E quando eles vão para o colégio? Por isso é muito importante a gente conversar com os nossos filhos. Todo dia. A gente passar os nossos valores. A gente mostrar, por exemplo. Porque daí, quando eles estiverem fora da nossa influência, eles vão conseguir, né, aos pouquinhos, distinguir o que é certo, o que é errado. Não, mas a minha mãe, ela não faz isso. Mais do que falar e fazer, né? Minha mãe não faz isso. Minha mãe é assim. Minha mãe é assado. Então, por isso é tão importante. Porque nem sempre a gente consegue manter os nossos filhos sobre a nossa influência ali, né? Não. E por isso, a gente saber quem a gente é. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo. Por muito tempo, eu me senti muito culpada com relação ao meu filho mais velho. Principalmente, porque eu sou uma mãe totalmente diferente para os dois mais novos. Eu sou uma mãe totalmente diferente para os mais novos, porque de lá para cá eu amadureci, eu comecei a ler. Hoje eu pratico uma criação positiva e respeitosa, né? Não tem agressão, não tem violência, não tem enxergamento, não tem nada. E eu acho, eu sempre achei que era muito injusto com o Matheus. Eu ter sido assim com, eu ser assim com eles e não ter sido assim com ele. Só que eu também não tenho culpa. Ele não tem culpa e os irmãos não tem culpa. Então, terapia. E são outros, e são momentos de vida diferentes, né? A Bia, que você, lá com 20 anos, era uma, que tinha a informação a determinadas coisas. A Bia de agora, que é a mãe deles, sabe o que é uma educação positiva. Exatamente. Você nem sabia que existia. Nem existia, nem existia, né? A gente, sabe? Repetia os erros dos nossos pais, era isso que a gente fazia, né? E tanto é que daí, quando estávamos, quando eles estavam morando comigo, né? Eu não fazia com os irmãos o que eu fazia com ele, quando ele tinha a mesma idade. E ele falava, olha, ele fez isso, não vai fazer isso? Então, começou a ser muito difícil pra mim. Eu tinha que fazer um malabrismo e ensinar pro Matheus, olha, eu fiz isso com você, mas isso foi errado. Me desculpa. E eu não vou cometer os mesmos erros que seus irmãos. E ele se sentia muito injustiçado e eu não tiro esse, sabe? Não é errado ele se sentir assim. Mas ele tem que fazer terapia. Então, assim, a gente não é o que acontece com a gente. A gente não tem controle sobre o que acontece com a gente. A gente é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. E há muito tempo, assim, eu me perguntei por que que eu não morri? Por que que tantas amigas minhas tiveram câncer e não sobreviveram? E por que que eu sobrevivi? E hoje eu sei que eu tô aqui pra falar o que muitas mulheres não têm coragem de falar. porque eu posso falar com propriedade sobre a maternidade, porque eu dei minha vida pra maternidade, né? Eu tive a vida da minha filha, a minha vida na mão. Literalmente. Literalmente. E eu dei a minha vida pela vida dela. Então, eu dei a minha vida pela maternidade. Eu sou mãe solo. Eu crio meus filhos sozinha. Então, assim, depois que você passa por um câncer, você perde o medo. Então, hoje eu não tenho medo de falar, de dar a minha opinião. Eu acho que enquanto muitas mulheres têm medo de serem julgadas, eu não tenho esse medo. porque eu fiz terapia, eu sei quem eu sou. Então, é isso, sabe, Kelly? Eu tenho certeza que o meu propósito hoje é esse. É falar. É desromantizar a maternidade. Não é fácil. Ser mãe solo não é fácil. Eu equilibro muito bem a minha vida de mãe com a minha vida de mulher. Quando eu tô com os meus filhos, eu sou mãe. Quando eu tô sem eles, eu sou mulher. Eu saio, eu bebo, eu danço. Eu viajo. Eu aproveito a minha vida. Esses dias até eles foram passar uma semana na casa do pai. E a mãe de um dos amiguinhos deles do colégio falou, Nossa, você sente... Você deve morrer de saudade. Eu falei, não morro. Eu vivo. Eu não sinto nem saudade. Quanto mais morrer de saudade, eu fico muito feliz. Eu fico muito bem sozinha. Sabe? E vem de novo daquilo que a gente já falou, né? Que vem tudo pra mulher, né? Tipo, a sobrecarga. Exatamente. Fazer a gente sentir culpada de alguma forma por algo que não precisa, né? Eles vão passar uma semana e vão voltar. Nesse meio tempo eu vou viver, né? Exatamente. E assim, eles estão na casa do pai. Eles não estão na rua passando fome e frio. Eles estão na casa do pai. E eu tenho a minha vida. A gente não pode morrer, né? Quando nasce uma mãe, morre uma mulher. Isso tá errado. A gente tem que parar com isso. A gente tem que saber equilibrar aquele mãe, aquele mulher, a minha mãe, a minha mulher. A gente não pode deixar fazer com que uma anule a outra. E a sociedade anula. A própria sociedade anula a mulher como mãe. Anula a mulher como mulher quando ela nasce como mãe. É porque vem uma sobrecarga enorme e que é assunto pra gente falar em mais um dia. Porque essa sobrecarga que vem pra gente é muito injusta. É injusta porque roupa da gente injustamente. Ah, não consigo ir pra academia porque não tem quem deixar meu filho. Ah, eu não consigo fazer minha faculdade. não consigo. E a gente vai dizendo tá bom, não consigo pelo meu filho e assim, alguém tem que cuidar do nosso filho mesmo. Então a gente não vai deixar sozinho. Né? Mas porque entram outras questões que a gente que vão te chamar de novo. É complicado, né? Pra gente debater mais e conversar mais disso. E quero agradecer, Bia, mesmo por esse bate-papo que foi super legal. Super... Ai, já acabou, gente. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passou super rápido, mas foi um... Foi uma conversa bem intensa, eu acho. Você é uma mulher muito forte, assim. Intensa, eu acho. Vindo, assim. Te admiro demais, mesmo, tá? E muito obrigada por ter vindo aqui. Muita gratidão, assim. Muito obrigada, que agradeço. E eu sempre falo agora sobre a maternidade. Hoje, hoje, eu não seria mãe. Isso significa que eu não amo meus filhos? É um inferno, a gente tem que explicar isso, né? Não vou nem explicar, mas hoje com a cabeça que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu não seria mãe. E eu falo pras mulheres que não têm filho, pras amigas que não têm filho, eu falo, só tenha filho se você estiver disposta a criar ele sozinha, sem dinheiro. Porque você não sabe, e sem saúde. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você quer ter um filho? Tudo bem se você não tiver saúde nem dinheiro pra você ficar com essa criança? Não. Então não, porque a sociedade, ela não acolhe as mães. A sociedade não te dá o menor respaldo pra você ser mãe. Então é isso, a mensagem é essa. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E vamos continuar essa conversa, né? Que, meu Deus, passou muito rápido. passou super rápido. A gente só falou um pontinho aqui, né? E é isso. Obrigada, pessoal. Quero agradecer por todo mundo e até o próximo vídeo.